Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Estamos praticamente às vésperas do nosso encontro, segundo encontro anual da Canapan, que realizaremos a semana que vem, do dia 25 ao dia 29 de outubro, segunda até sexta-feira. Eu quero convidá-lo novamente, lembrando que, gente, nós vamos discutir uma safra extremamente estranha, se eu posso dizer assim. E vamos discutir as heranças que ela deixa para a safra que vem, 22-23, no Centro-Sul, safra canavira. Portanto, são cinco dias de evento, o primeiro dia em que a gente vai encarar a nossa visão do final da safra, 21-22, e já uma primeira visão importante, face às características desse ano, do que tende a ser a 22-23. Claro, não vamos promover uma banda, dar um número, não. A gente quer dar algumas características e chegar a alguns números para dar um balizamento para a gente, em abril do ano que vem, fazer a reunião, que realmente a gente tem condições de fazer a projeção. O que eu quero dizer é que esse ano a gente começou, em abril, dizendo que nós podíamos ter uma safra de 540 milhões. E de lá para cá, piorou muito. Tivemos viadas, a seca continuou, o número é menor que esse, nós vamos discutir isso, é bem menor que esse, aliás, não é tanto, mas é bem menor. Mas o importante é que a gente projetou uma terra que acabou sendo melhor e acabou consolidando que em produtos finais a gente acertou, de alguma forma, açúcar e álcool. Isso é interessante. Vamos falar sobre isso. Com os grandes craques do setor, e isso é que me deixa muito contente, a gente vai poder discutir o que nós pensamos e vemos com os caras que estão vivendo essa dura realidade no campo. Depois teremos mercado, nós vamos discutir desde aspectos macroeconômicos até características de açúcar e álcool, tendência do petróleo. Nós vamos discutir o estresse, o estresse que nós estamos vivendo, a questão fisiológica no painel. No dia seguinte, nós vamos discutir o que dá para fazer, o que pode fazer, ou como deveríamos fazer. E encerramos a semana debatendo a questão fundamental do carbono. Estamos na véspera da COP26, em Glasgow, discutindo o carbono. Quer dizer, nós temos no Recorra Nova Abril o nosso carbono, inclusive, com preço em mercado, na Bolsa. A gente quer discutir com o pessoal de capital, com o mercado de capitais, mais alguns craques da Embrapa, o Marcelo, o Gonçalo, o Domicamp. moderados pelo Arubo, do Perseja. Impervível. Então, gente, conto com vocês, tá? Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.